Música Ganhei limão aqui do seu xixi, seu xixi, obrigado, tá? Guarda esse dinheiro, seu xixi, guarda, 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 guarda pra ninguém ver, guarda, guarda Ó, eu vou fazer uma entrevista hoje aqui, que eu tenho vontade de fazer Sobre o prefeito daqui, que é uma pessoa muito boa Aqui o povo de São Doutor, é um povo muito humilde E se ele puxar o pai dele, seu Lula Ribeiro, não tem nada pra fazer coisa Administração errada, só fazer coisa boa Porque eu não conhecia nem São Doutor, eu ia falar no pai dele Foi o melhor prefeito aqui da região O repórter Marco Fontes, fazendo a cobertura aqui da cidade Cada vez vai melhorar mais, porque estava precisando de uma pessoa como você, humilde E um repórter muito bom, né? Atenda o rapaz aqui, mano, e aí mano, tudo bom, mano? Como é que tá? Tá bom, ó Eu já ganhei o meu limão, olha aí, ó Veio lá de Caicó O xixi que já armou a barraquinha dele aqui, bem na esquina aqui do banco do barraco Do Brasil, você que é fã do seu xixico O seu xixico que ficou conhecido aí no assalto do banco do Nordeste Na minha experiência de bandido, que eu não sou bandido, era de oito abaixo Oito bandido tá abaixo, abaixo Ele declarou que na experiência de bandido, que não é bandido Então, viralizou E hoje ele tá aqui vendendo Vendendo suas coisinhas aqui Boné, pano de prato, rede Bem aqui na esquina do banco do Brasil Aqui na esquina da quadra, né? Em frente ao banco do Brasil Em Santo Antônio do Salto da Onça Vamos pra cá agora, seu xixico Agora fica melhor aqui, agora não tá chovendo não Primeiramente, parabéns Parabéns, vem pra cá Parabéns por ser uma pessoa Fica aqui, aqui assim Por ser uma pessoa tão organizada como o senhor é Já ajeitou sua barraquinha Batalhando, correndo atrás Quer dizer que a sua avaliação sobre o prefeito É uma avaliação boa Eu não conhecia nem Santo Antônio Já havia falado no seu Lula Ribeiro Que é o pai do prefeito daqui Que eu não sabia, né? Que foi um dos melhores prefeitos aqui da região De Santo Antônio Ele tem tudo pra fazer uma administração boa E ele tá fazendo E vai fazer mais Tem que dar apoio a você Dar cobertura a você Que tava precisando de um repórter Como você que Da Daqui da região Pra Na hora que precisar Divulgar os causos que estão acontecendo Mas Chico, em relação A esses assaltos que estão acontecendo Teve lá em Breginho Em vários lugares aí Na sua época o senhor deixava isso acontecer, seu xixico? Não, na minha época não existia Isso era coisa que ninguém ia falar Mas hoje é o que mais da gente vê E o que tá melhor ainda Aqueles assaltos de madrugada Pelo menos Às vezes tem um velhinho Que recebe uma aposentadoria No banco não toma o dinheiro, né? Pelo menos a agonia é mais pouca, né? Mas é coisa do É coisa que a gente tá vendo hoje Que nunca viu É o que a gente vai ver daqui Até o fim do mundo Mas na sua época o senhor não deixava, não? Aqui na minha época não existia isso, não Assalto Carra pelo pé? É, assalto de banco não existia, não Ladão era mais pouco Mas hoje é o que mais tem Começa lá do Senado O ladão tá lá Agora o cabra rouba uma galinha Se não tiver dinheiro a mofa na cadeia Agora lá ele rouba Não rouba não Tem prova Desvia o dinheiro Então eu não tiro O boné pra justiça brasileira Porque a justiça do Brasil é cega Só tem justiça pra quem não tem dinheiro Falou tudo O homem da experiência É o homem da experiência Então o que eu tenho que dizer O meio do crime É um meio cruel Mas É o destino Os dedos da mão É um maior e outro menor Ninguém pode julgar ninguém Só tem uma pessoa que pode julgar os outros É Deus E mais ninguém Francisco Chico Falou a língua paga Não tem família hoje Que não tenha gente atrapalhada Feliz quando acaba Ter um filho Uma filha que tá no caminho certo Mas hoje ninguém pode falar não Sempre alguém atrapalhado na família Tem Não deve falar da vida de ninguém A língua paga Não existe isso não Pô, essa eu gostei, viu? Pois é Quero ser mais santinho do que todo mundo Aí vem aquele que quer ser santinho É o pior que tem É Bota pra lascar mesmo Mas tem bom e ruim Tem vagabundo ruim E vagabundo bom Existe também Se o vagabundo gostar de você Vagabundo bom Não rouba poiqueira Pra começar, né? É E se ele gostar de você Ninguém mexe com você Tem isso também Mas aquele que mata um Pelo celular Que acaba dando os documentos De uma moto E a chave mata Esse aí não presta pra viver não Esse aí é fraquinho 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 É o dovalor a vagabundo Que rouba do cabo Pra prender o dono Rouba de quem tem Para de quem tem dinheiro Mas para rouba de quem não tem Não tiro não Agora manda se inscrever Nesse canal E deixar o like É Manda se inscrever Nesse canal E deixar o like Valeu Eu sou xixico Obrigado Ah tá bom Tem muita coisa bonita aqui Gente, ó Aqui, ó Uma foto aqui com o seu xixico Uma foto aí Já leva um Ganhei já? Já ganhei Olá Quando pensar em saúde Pensa na clínica Biolab Principalmente com esse surto de pandemia E tantas outras enfermidades A clínica Biolab está instalada aqui em Santo Antônio Desde 2014 Uma clínica que tem sido referência em principalmente exames, né? E a entrega no mesmo dia Você pode procurar a clínica Biolab aqui De segunda a sexta Das 6 às 17 horas Aos sábados De 6 A meio dia E agora tem novidade A clínica está investindo no novo equipamento Que faz exame de sódio e potássio Quem faz esses exames Ganha gratuitamente O exame de cloro Então Não fica aí, gente Nós temos especialidades aqui, ó É muita coisa boa E um preço acessível Um preço que cabe no seu bolso Um preço popular Faz contato O telefone está aqui na legenda Aguardamos a sua presença aqui em Santo Antônio Na clínica Biolab Que fica às imagens da 003 Saída para São José do Campestre Em frente à academia Corpo e Forma Ainda agora tem um leão de voltar Você vai assistir E aí становится